Conhecendo o ambiente do Figma. Bom, a partir de agora, vocês já sabem que tem a versão desktop, vocês podem utilizar, mas eu vou focar aqui na web, porque é exatamente uma cópia da versão web, a versão desktop. Então, de cara, a gente já cai nessa página aqui, onde nós visualizamos nossos projetos recentes. Ele faz uma ordenação aqui pelo último visualizado. Eu posso alternar aqui em ordem alfabética, data de criação e etc. Eu posso mudar a disposição aqui, ele está como um grid, aqui eu posso colocar ele em lista. E aqui ele mostra qual foi a última vez que ele foi visualizado. Aqui, de cara também, a gente pode criar um novo design, um novo arquivo de design ou protótipo. Eu posso importar esse arquivo, se eu tenho ele salvo na minha máquina, eu posso fazer esse import. Mas, basicamente, eu posso vir aqui e já cair na tela de criação. E nós iremos explorar isso mais à frente. Então, eu vou retornar aqui. Aqui, no canto superior, nós temos informação de account, plugins, configurações, obter o aplicativo desktop. Notificações, basicamente, se você tem um team, se você trabalha com um team, aqui você pode criar um novo time, mas algumas coisas você precisa fazer o upgrade aqui no plano. Então, ele é gratuito, até determinado ponto, é questão mais colaborativa. Aí envolve uma licença e se você sentir a necessidade, você pode verificar quais são as questões de custo. O legal é que ele tem um community, aqui está em versão beta. Nesse community aqui, o pessoal compartilha algumas inspirações. Aqui eu tenho um design systems, eu consigo visualizar aqui algumas coisas. Tem a parte de plugins, que eu vou falar mais adiante. Algumas ilustrações, ícones. Então, você pode usar isso daqui até como inspiração, como você vai construir o seu layout, etc. O mobile design, tá? Então, isso daqui é bem legal. Esse community está em versão beta ainda, mas já está bem completasso. Aqui nós temos os recentes, né? Posso fazer uma busca aqui. E aqui, sem novidades aqui, de resto, é isso aqui. É bem simples mesmo, tá? Mas é uma ferramenta muito poderosa. Ela chega até a assustar. E você fala, não, isso daqui está muito simples. Mas quando a gente começa a mexer na ferramenta, a gente vê o quão poderosa é. Então, eu irei criar aqui um novo arquivo de design. Então, basta clicar em cima. E aqui é o nosso ambiente de produção. Vamos dizer assim aqui. Bom, eu consigo determinar alguns zooms, né? Dar um zoom in, zoom out, caso necessário. Aqui, essa parte acinzentada aqui é a minha área de desenvolvimento. Aqui, na parte, na lateral esquerda, eu consigo criar novas páginas, né? Eu consigo criar novas páginas, dar nome para essa página, né? Então, eu posso criar vários layouts em um único projeto, tá? Então, aqui, página 1, eu posso, com o botão direito, eu posso deletar, eu posso renomear, eu posso duplicar a página, tá? Então, aqui é onde fica, basicamente, a ordenação das nossas páginas que nós vamos criando. Nessa parte superior aqui, eu tenho algumas funcionalidades. Então, parte de mover objetos, de escala, framing, slicing. Aqui, os principais objetos, né? Se eu quero um retângulo, uma linha, uma flecha, uma estrela, ou adicionar uma imagem. A parte de cursor, se eu quero um pincel, ou se eu quero... Enfim, e ele tem uns atalhos também, né? Ele já vai determinando aqui, ó, shift P. Eu quero uma seta, eu posso pressionar shift L, ao invés de clicar, né? Aqui tem a mãozinha, que a gente pode mover na tela, né? Caso você esteja com um zoom bem elevado, você pode clicar e arrastar. E aqui é a parte de inserir, adicionar um comentário, tá? Aqui é a parte do título do arquivo, posso colocar projeto 01, sei lá. Então, já renomeei aqui, se eu clicar novamente, eu posso renomear. Eu posso compartilhar isso daqui, aquilo que envolve, né? A parte lá do colaborativo, que envolve licença e etc. E aqui, basicamente, eu tenho a cor do background, algumas opções. Se eu insiro um elemento aqui, então vou inserir um retângulo aqui, ó. Inserir um retângulo na minha área útil. Agora, nessa primeira página, eu tenho um objeto. Então, aqui ele mostra os objetos que eu vou inserindo. Se eu inserir um outro objeto aqui, por exemplo, e aí, então ele vai criando esses objetos. Eu posso mudar, né, a ordem desses objetos. E aí, um sobrepõe o outro, né? Preciso me atentar a isso, pra um não ficar atrás do outro. Nesse caso aqui, ó, inclusive já até ficou. Mas esse daqui, inclusive, eu não vou utilizar. Vou deletar. Vou inserir um outro objeto aqui. Vou inserir um outro retângulo. Quando a gente seleciona um objeto, abre mais opções aqui, referente a esse objeto que está selecionado. Por exemplo, a cor. Eu posso selecionar uma cor, colocar um hexadecimal. Quero colocar ele vermelho aqui, por exemplo. Tem várias opções aqui, né? Eu posso, enfim, usar o conta-gotas aqui, pra selecionar uma cor. O tipo sólido, linear. Se eu quero diamante, angular, radial. O linear aqui, que é basicamente o degradê, né? Então, tem várias opções aqui, tá? De cada objeto que a gente pode explorar. Aqui também, se eu quero ele mais dark, enfim. Tem várias opções aqui que a gente pode explorar, colocar no normal aqui. E deixar ele da maneira sólida. Eu posso inserir uma imagem também nesse objeto. Eu posso fechar aqui. E a gente, logo abaixo, né? A gente pode inserir várias camadas, vamos dizer assim, desse... De cor, várias camadas de cor e tal. E dar um peso, um percentual, pra cada camada, tá? Eu posso ocultar esse objeto. Tal qual, aqui também, eu posso bloquear esse objeto. Então, eu quero bloquear pra ele não ser movido. Perceba que eu tô movendo de trás, porém, esse daqui, ele é imutável, basicamente, porque eu bloqueei ele aqui. Também, caso lá, eu quero... Eu quero mexer nesse elemento de trás, sem comprometer o da frente. Posso vir aqui, ó, e ocultar ele, tá? E agora eu trabalho livremente aqui, sem comprometer meu objeto. Depois eu venho aqui e peço pra ele aparecer novamente. Eu também posso renomear esse objeto, né? Objeto 1, por exemplo, pra facilitar. E aqui a gente pode mexer em dimensão, né? Posição X e Y, altura, largura, a borda aqui. Eu quero colocar uma borda 30 nesse objeto. Perdão, borda não. Arredondar ele, né? Em 30 graus. Eu quero fazer um rotation. Eu posso adicionar borda nesse objeto. Então, eu posso determinar aqui a espessura, né? Se ele vai ficar mais de forma centralizada, dentro ou fora do objeto, a cor, né? Dessa... Dessa... Dessa borda, tá? Assim como várias outras opções. Efeitos. Aqui eu posso colocar um blur. E aí eu posso determinar se esse blur vai ficar dentro do objeto. Fora, enfim. Deixa eu arrastar um pouco pra cá. E vamos colocar aqui, ó, layer blur e tal. Então, ele dá essa borrada aqui, né? Ó, perceba. Então, a gente vai dando várias estilizações. Estilizando o nosso layout, tá? Através daqui, qual que é a vantagem, né? Aqui, inclusive, ele vai tirar esse peso de processamento do Power BI. Se a gente coloca todas essas opções lá diretamente no gráfico, esse aqui dali, o Power BI, ele vai ter que processar aquilo dali toda vez que o seu dashboard, ele for aberto. Então, aqui a gente tá tirando esse peso do Power BI. Essa é uma das vantagens, tá? Se eu quiser exportar, então tem a opção aqui, ó, de exportar. Eu posso exportar em PNG, JPEG, PDF, SGV e tal. Posso ver um preview aqui de como ele vai ficar. E se eu clico aqui, ele exporta. Ele já exportou aqui o objeto. Já gerou a imagem desse objeto, tá? Claro que aqui não tá fazendo muito sentido. Se eu clico com o botão direito no objeto, ele abre várias opções aqui. Copiar, colar, selecionar, né? Eu posso selecionar através daqui o objeto que eu quero. Eu posso mover. Então, eu tô na página 1, eu quero mover pro página 3 esse objeto. Olha só, eu já movi lá pro, é, pro página 3 o objeto. Basta eu achá-lo aqui, né? Aqui, também aqui, ó. Agora eu quero mover ele de novo pra página 1. Pronto, já movi, tá? É, eu posso trazer ele pra frente, enviar ele pro fundo, né? Ordenar essas, essas camadas. Eu posso fazer um agrupamento aqui. Então, se eu tenho vários objetos, deixa eu colocar mais um objeto aqui. Vou colocar mais um objeto aqui dentro. E agora eu quero fazer um, criar um grupo desses, desses objetos, né? Quero criar, é, grupo. Então, eu posso agrupar esses objetos. Só, basta selecioná-los. E, com o botão direito, clicar em Group Selection. Ou dar um Ctrl G. E aí, agora você criou um grupo com esses dois objetos. Então, se eu copiar esse objeto, né? E colar ele novamente, perceba que ele já colou com esse agrupamento. Já colou o grupo de objetos, né? Então, isso facilita. Eu posso criar um elemento. E, se eu quiser criar vários elementos com base naquele grupo de elementos, eu não preciso ficar buscando, né? O mesmo, a mesma configuração, a mesma dimensão. Basta eu fazer uma cópia desse grupo, tá? Tal qual eu posso desagrupar. Então, eu tenho um grupo aqui e eu quero dar um Ungroup aqui. Então, beleza. Esse grupo não existe mais. Já desagrupei. Agora são objetos individuais, tá? Então, aqui nós temos uma série de opções. E a gente tem a parte de plugins aqui. Esses plugins é o que dá aquela personificação para o Figma, que a gente vai utilizar bastante plugins. E ferramentas auxiliares também. Não vamos nos limitar aqui nesse curso somente ao Figma. A gente vai usar brevemente algumas ferramentas auxiliares que eu gosto bastante, tá? Mas a gente vai explorar também esses plugins aqui. Então, para finalizar, na próxima aula, nós iremos falar sobre plugins e o que cada plugin faz dentro do Figma. E como instalá-los, obviamente. Ok? Então, até a próxima aula.